salve salve a todos vocês que são inscritos ou que estão vendo o que não é fiz o vídeo aí parte um de como deixar seu pássaro manso dê as dicas e essa aqui é a parte 2 pessoal parte 2 aqui veja que são diferentes são diferentes pessoal o jeito se você ver no outro vídeo vai ver nesse aqui ó note como esse aqui pessoal ele ele tá bem mesmo assim comigo olha só tirar esse aqui pessoas que já tá velho tá renal eu observe só o outro lá esses dois pauzinho aqui ó é em cima e esse aqui é embaixo certo nós também estamos simples os passarets são muito conhecidos porque são mas eu amo todos aí pessoal aí aqui ó botei os outros dois de cima e esse aqui embaixo porém eu esse aqui eu fiz ao contrário porque a porta é oposta a porta lá abre e fecha aqui sobe e desce olha a gaiola é diferente a gente pessoal entendeu aí não tem como eu colocar esse pauzinho aqui embaixo para ele ficar entendeu mas dá na mesma cor pessoal certo então essa é a dica para vocês amansar o seu passo pessoal o seu é e e e esse aqui tá cantando muito pessoal muito muito vou fazer um vídeo dele cantando para vocês e e e o cuidado pessoal vocês tem que ter também ó é a pista país ainda não trouxe o nicho que tá na outra tô tô aqui na na casa do meu pai aqui ó e um pouquinho dia azeite pepino água com um pedacinho de alho dentro ó e uma baciazinha para tomar o banho só o luxo que esse passarinho e vale ressaltar a pedra zinha cálcio aqui ó cuidado nós temos que ter com o nosso passo e nota que quando você tem o cuidado com ele olha como esse passarinho fica pessoal bonito mas cantando esse aqui eu tô criando de novo é em breve ele vai tá cantando no dedo um dedo que nem os outros vídeos se vocês puder se vocês quiserem ver outro vídeo você pode ficar à vontade o pessoal então você gostou do vídeo essa dica aí pessoal como amansar seu passo é brabo demais tá aí eu bota aí os três puleirozinho dois em cima e um no meio embaixo ou então como é oposta aí aí você inverte os pauzinhos fica manso do mesmo jeito pessoal certo é manso do mesmo jeito então se você gostou do vídeo essa dica como amansar seu passarinho deixa o likezinho aí não custa nada se você quiser comentar fica à vontade também compartilhar e se não é escrito se escreve certo aí vocês vão estar me ajudando bastante eu estou bastante aí eu posso assim tá trazendo mais vídeo como esse aqui pessoal vídeo instrutivo muito bom bom pessoal então TAS criador de passo serve mais um vídeo aqui instrutivo para vocês de como amansar o seu passo vou deixar a descrição aí no início do vídeo até o próximo vídeo abraço a todos